Essa história se chama Nutrição Espiritual. Existem sábios que se alimentam da espiritualidade. A espiritualidade é para eles um alimento. Existiam até sábios racídicos, muitas gerações mais tarde. Existia o famoso Rebbe de Tchernobyl, que ele era gordo e ele comia muito pouco. Ele era gordo só de falar do prazer de responder a oração do Kadish, falando Amém e Shmeir Abba. Ele falava Amém e Shmeir Abba com tanta emoção, com tanto prazer, que até engordava. E assim, acontecia com o Rabi Yudá, os estudos e a espiritualidade, para eles, eles alimentavam. E ele não dava importância a comer, não a comer muito. Ele comia coisas muito simples. E ele vivia na época do nascido, grande líder, Rabi Shimon Ben Gamliel. E apesar disso, ele sempre queria comer muito pouco e ter muito pouco pra ele. Mas ele tinha sempre bastante saúde e bastante felicidade. Mas, porém, o Davi, contudo, na casa do Rabi Tarfon, tinha bastante fartura. E uma vez, deram pra ele um pedaço de carne. Aquela carne era chamada, um prato chamado tradim. E ele comeu o tradim. E o Rabi Tarfon olhou e falou, Olha, mas você tá parecendo tão bem o que que tinha acontecido. É que ele tinha realmente se alimentado um pouquinho melhor. E ele, isso também mexeu na aparência dele. Falam os comentaristas que se ele tivesse tido um pouquinho de sal pra pôr no prato, ele teria parecido melhor ainda. Mas só pra ver como ele vivia com pouco, nem dinheiro para o sal, Rabi Yudá ele tinha. Rabi Yudá faz parte daqueles sábios que receberam a ordenação de Rabi Yudá Ben Baba. Você lembra que Rabi Yudá Ben Baba, ele sacrificou a sua vida para ordenar os Rabinos de Rabi Akiva que iriam ser os mestres das próximas gerações. E um dos sábios que ele ordenou naquela oportunidade foi Yudá Barilay. E ele também teve uma época que ele teve que fugir da perseguição de Adriano. Ele teve que sair fora de Usha. E existem vários relatos onde Rabi Yudá ele conta os tempos do perigo. O que quer dizer os tempos do perigo? Ele está se referindo a essa época de Adriano, onde ele teve que ficar fora da sua cidade. Rabi Yudá faz parte daqueles alunos que Rabi Akiva, depois que tinham falecido os 24 mil alunos dele, que ele nomeou de uma forma especial, e que eles foram para o sul da terra de Israel, e de lá eles reconstruíram toda a Torá e todo o judaísmo. Seus principais amigos foram seus principais colegas, o Rabi Shimon Bariochai, o Rabi Yossi Ben Halavta e o Rabi Meir. Amém.